Para com esse papo de dizer o que eu tenho que fazer Eu já resolvi, eu vou enfrentar todos os meus problemas Para com esse papo de querer te controlar A vida tá aí pra ensinar a viver Se a chuva cair, que caia Hoje eu vou morrer a malada Se a chuva cair, que caia Hoje eu vou enfrentar essa parada Você sempre diz que eu não sei viver Eu vou lhe mostrar que eu desci pra valer O mundo tá aí pra gente viver É como desencontros que se aprende a crescer Para com esse papo de dizer o que eu tenho que fazer Eu já resolvi, eu vou enfrentar todos os meus problemas Para com esse papo de querer te controlar A vida tá aí pra ensinar a viver Se a chuva cair, que caia Hoje eu vou morrer a malada Se a chuva cair, que caia Hoje eu vou enfrentar essa parada Você sempre diz que eu não sei viver Eu vou lhe mostrar que eu cresci pra valer O mundo tá aí pra gente viver É como desencontros que se aprende a crescer Você sempre diz que eu não sei viver Eu vou lhe mostrar que eu cresci pra valer O mundo tá aí pra gente viver É como desencontros que se aprende a crescer 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 É como desencontros que se aprende a crescer